Música Eu tô com o tijolo Você é um consumidor, você não é o produto Se você permite que eles nos transforme em toys Então você merece ser jogado com Destrói o toy humano E nós vamos deixar você fora O tijolo eu acho que dá pra usar mais uma vez Dependendo se vocês acharem o seu tijolo Cara, se você jogar tijolo no inimigo Depois de passar naquele mesmo lugar O tijolo tá lá, só que menorzinho Meu filho Eu comprei um negócio que joga E aí eu comecei a loucura, né Cara, teve um jogo que eu tava jogando esse ano Que jogo que foi Que me deu um insight desse Não sei se foi Cuphead Que eu falei com você, Gregório Ah, Cuphead Não lembro se foi Cuphead Esse ano não, ano passado Olha, qual jogo que foi? Ou Lies of P? Acho que foi Lies of P É Foi, foi Foi Você deve que... Cada um Cada um Mas tu sabe Vem, vem comigo aqui Ele é gostado, foi ele Vem ficar comigo agora Depois a gente vai ajudar Deve voltar Deve voltar Deve voltar Eu tenho... Já tem uma mina aqui Olha ali, cara Não, velho, peraí Acho que esse por lá Tá, peraí, peraí Vamos ver Vou Ah, mata Ah, mata Tu tá com o papo pra tirar Mãe Ah, xixi Não sei se é isso Negra, barulha Tá gostado Olha Cara, o celular é totalmente escuro Tá sentado aqui, ó É o 5, tá 5 targets remaining Vou pegar a senhora Quanto é que parou? Incimulam Na Eu acho que o outro Tu queri levar Ó Sua Voa Desculpa Auto Desculpa A Da Puede Desculpa A É Desculpa Se for o caso, ela quer ficar escondida aí. O que eu estou fazendo? Ele atirou em todas as coisas? Tem mais um aqui, olha. Puta que pariu. Se eu ver, o cara eu chamo. Boa vez. Ah, tá. Boa, Zé. Quer acertar alguma? Não, não, não precisa ir. Não, não, não. Ah, isso ele fala? Qual é que me disse ele fala? Quero que eu roubo no cara aqui. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu estava de achar mais tijuros. Fazer mais tijuros pra quebrar essas bostas. E não caiu. O que eu tinha visto, acho que talvez seja o seu convivio, né? É. Nossa, tô indo apanhando a ele, tá vendo? Como vocês sabem que tá lá, não tá aqui desse lado o bagulho? Cara, eu tô surpreendendo, porque aqui eu estorei acho que uns 5 ou 4. Eu já rodei aqui tudo, cara. Cara, eu não sei. Cara, é um negócio que eu achei engraçado. Da outra vez você foi pra aquele lado. Você é a Erika? Lá eu não sei. Brancada desse lado. Brancada desse lado, eu acho que nem tá louca. Eu tenho... Ah tá, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem? Uhum. Pronto. Matei. Agora tem que voltar lá, né? Não, calma aí. Calma aí, eu não sei. Não, calma aí. Não, calma aí. Não, calma aí. Eu acho que já foi todos, não? Foram. Agora tá Matos e o senhor Fulkerman no escritório da groselha. Aí gravou o cara também, ó. Eu soubeu ver aqui, ó. Vou subir. Eu soubeu pela roupa de celular. Não, eu não vou estar aqui, ó. Não, eu soubeu pela mão em celular. Não, eu não vou estar aqui. É, eu soubeu pela mão em celular. Não, eu soubeu pela mão em celular. E ai aquele O da Ericka falta 2 Essas foram 6 Eu não tenho um negócio aqui, não sei se vocês Conseguem ir na primeira live Eu não entendi, derrubamos todos Nós que estamos nesse lado, temos que ir aonde agora? Tem que esperar o que está aqui? Eu não sei o que não é essa Eu não sei o que não é essa Vem cá meu amor Tem um cara aqui A gente está vindo aqui na minha frente Tentando... Beleza A gente aqui, vocês viram Conseguiu? Cheguei Olha ai, agora está confirmado Do nosso lado ali ó, foram 6 Da Ericka também 6 Está faltando 2 lâmpadas ali Tinha um poster aqui O inimigo sobe aqui O inimigo sobe aqui, acho que não O inimigo sobe aqui, acho que não Eu não sei Não é o inimigo sobe aqui Não é, eu acho que não é o inimigo sobe aqui Mas é o que do seu lado? Acho que já está do seu lado, está do seu lado Acho que já está do seu lado Do meu lado Agora eu não me enganjo. Ah, não é isso, mano! Eu não estou com a avançar, mas eu estou com a avançar. O cara não me vê entrando aqui Você não vê a burra né? Não é burra É burra É burra Aqui é isso Um pedaço do meu tijolo aqui Então até ali foi essa Que mesmo Vamos lá O cara Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?